Olá, hoje eu gostaria de retomar um tema que sempre me chamou a atenção. O que seria mais importante, o relacionamento amoroso ou a profissão? O que seria mais importante, o relacionamento amoroso ou a profissão? O que seria mais importante, o relacionamento amoroso ou a profissão? No consultório, há muito tempo atrás, é comum receber alguém se queixando do relacionamento atual ou da falta de relacionamento. Eu comecei a achar que o namoro era o mais importante, eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Depois eu fui ficando em dúvida porque começaram a surgir queixas em relação à profissão, a crescer na profissão, competitividade e etc. Aí eu comecei a pensar, será meio a meio talvez? E aí de uns 10 anos para cá talvez, cada vez mais forte eu vejo o empenho da pessoa profissional. O tanto que ela se dedica para outra língua, cursos de pós e uma série de coisas que envolvem a profissão e sempre focado nisso. Inclusive, mudar de país. E aí eu comecei a pensar, eu acho que a profissão está sendo mais importante. Até porque quando a pessoa fala em mudar de país, que é o grande sonho da vida dela, ele pode estar namorando, até satisfeito com o namoro, casamento, enfim, morar junto, tanto faz. E ele vai para outro país. Então, ela também, né? Enfim, tanto faz. E aí chega no outro país, pode ir para outro. E assim sucessivamente, sendo promovido, fazendo cursos, mestrado, doutorado, etc. Então, eu comecei a achar, eu acho que é mais profissional. E ainda mais vendo notícias, principalmente de outros países, o quanto que se dedica menos ao relacionamento afetivo, porque gasta tempo, então atrapalha os estudos, por exemplo. Então, até a questão da sexualidade estava diminuindo, porque a pessoa precisava de mais tempo para o trabalho, ou ficar mais tempo no trabalho, enfim. E aí eu comecei a pensar que a demanda maior estava mais nesse sentido, até escrevi um livro sobre desenvolvimento profissional, a partir do pessoal. Mas eu estou finalizando o amor saudável, relacionamento maduro. Só que algumas pessoas que eu atendi, algumas questões que eu li, algumas coisas que eu pensei mais recentemente, eu estou começando a crer que a idade influencia nessa importância. E comecei a pensar que o amor poderia ser mais importante. É que o amor, principalmente agora, com as pessoas com medo de amar, as pessoas mais novas, e da minha geração também, eu estou com 55, enfim. Aquele amor romântico já não existe mais. Está quebrando essa visão e vendo que o relacionamento afetivo é sério e pode causar problemas, tristeza, ansiedade, etc., estresse. Então, uma aposta mais segura seria do lado profissional, porque não tem tantas variáveis, tantas mudanças, enfim. Então, parece que é algo onde, principalmente hoje, na proposta de termos resultados positivos e tal, e isso fica algo mais interessante apostar no desenvolvimento profissional. É claro que também a profissão tem algo assim que se pode dizer o que é mais importante no básico. Você precisa estar empregado até para beber água potável. Você pode estar amando, mas se não estiver empregado, não sei de alguma forma onde você vai arrumar água potável, comida e etc. Pois é, é lógico que eu não esqueço dessa questão básica. Tirando um pouquinho isso, eu comecei a rever a questão, porque as pessoas querem se aposentar, mesmo em trabalho que elas gostam, ou então elas querem se aposentar e até diminuir a carga de trabalho, vamos dizer assim, porque gostam do que faz. Eu adoro o que eu faço, nem me imagino me aposentando, mas talvez daqui a um bom tempo, com menos idade, talvez eu atenda menos. Enfim, mas de qualquer forma, a pessoa quer se aposentar, ou pelo menos trabalhar menos, mas ela não quer, ela não vislumbra se aposentar, digamos assim, amorosamente. Ela não vislumbra passar os últimos anos da vida dela, 10, 20, 30 anos, não sei, últimos da vida dela sozinho. É sempre voltado para estar com alguém. Aí eu comecei a repensar. Opa, então peraí, será que o amor não tem lá aquela relevância? Então, eu estou começando a pensar que isso pode ter muito a ver com a idade, porque quando a gente é mais novo, a gente tem mais ímpeto, mais energia. A gente quer namorar, mas ainda tem energia para mudar de país, fazer cursos e etc. E batalhar bastante, mesmo que esteja sozinho. Então, não tem uma namorada, um namorado, mas tem algumas pessoas que vêm de vez em quando, momentos gostosos, e tudo bem, dá para ir levando. Mas aí acho que gradualmente tem também a questão de filho, se a pessoa quer filho, aí já tem a questão do prazo e tal, e aí com mais idade é mais padrão a pessoa querer estar acompanhada. Talvez profissionalmente já esteja mais solidificado, então fica mais tranquila nessa parte. Não estou apresentando uma regra válida com um estudo científico de milhares de casos, mas é o que eu venho observando nesse decorrer de tempo, com muitos atendimentos, leitura, pesquisa, observando a mudança da sociedade e essa questão de faixa etária. Então, me parece que, a princípio, digamos assim, o amor vai ganhando importância conforme a pessoa vai aumentando a sua idade, ficando mais madura e tal. Inicialmente, o trabalho, ainda mais nesse mundo de extrema competitividade, parece que ele é mais forte no início. Então, estou começando a ver desse jeito, coloco até para vocês pensarem, me enviar dúvidas e tal. A gente até pode ir elaborando algo mais interessante, mas eu estou vendo dessa forma. É claro que é bom ter os dois e os dois bem desenvolvidos. Mas, enfim, nem sempre dá para ter tudo e, às vezes, tem um companheiro, uma companheira que, por uma série de motivos, não quer mudar de país. E aí, você fica com esse companheiro, abre mão de uma promoção ou de não sei o que profissionalmente, ou de estudo. E é algo que vale a pena guardar, guardar e refletir bem. Até porque há uma questão assim, os dois mudam de país. Aí, depois, um vai estudar não sei aonde, no outro lugar. Aí, fica dois anos sem se ver. Ou, então, no espaço de três anos, se viu cinco vezes. E isso afeta o relacionamento. Por mais que tenhamos vídeo, conferência, atrapalha. Não é algo assim, meu amor, eu amo ela, ela me ama, e está garantido. Não é assim. As coisas mudam. Precisa de cuidado. Precisa, o relacionamento saudável, precisa de cuidado. Precisa dessa proximidade. Precisa de intimidade. Precisa de comunicação. Sempre. É um cuidado trabalhoso, sempre, mas que vale a pena. Pois é. Então, vamos ver direitinho aí no que você está se metendo, o quanto que você está se dedicando muito ao trabalho ou até muito ao amor e até que ponto precisa equilibrar um pouco as coisas, até que ponto você está em determinado momento da vida, então está bom, é isso que você quer. Precisa chegar num acordo e, às vezes, só lembrando, quando você escolhe algo, você abre mão daquele outro algo. não dá para ter tudo do jeito que a gente quer e sempre. Precisa ter resiliência para aceitar isso. A gente até pode tentar tudo o que a gente quer. A gente até pode conseguir uma boa parte de tudo o que a gente quer, mas, enfim, de modo geral, é difícil ter tudo o que a gente quer no momento que a gente quer e ainda idealizado como está atualmente de sempre estar com tudo o que a gente quer e cada vez melhor. É difícil, né? Ou talvez impossível, enfim. Mas é importante refletir isso, porque, sobretudo, o relacionamento amoroso dá marcas muito fortes no nosso coração, para bem, para mal, enfim. e essas marcas, por vezes, me parecem até mais profundas que o lado profissional. Principalmente quando envolve filhos. Quando há filhos, geralmente, aí sim, a prioridade costuma ser o filho, mais do que o trabalho. De qualquer forma, eu vejo pais mudando de país quando o filho é novo, só que depois você tem que ver direitinho, porque depois fica se queixando no consultório. Ah, eu estou longe do meu filho, o meu filho não me reconhece direito. Então, aí é que está. O seu filho é o que mais importa mesmo? Então, por que você está em outro país? Tá bom, você melhorou de cargo e financeiramente. Ótimo, mas então cheguei no acordo. É mais importante o trabalho? Enfim, também não estou fazendo apologia a ter filhos e dedicar a sua existência totalmente a eles. Eu só estou colocando questões para vocês se perguntarem e conversarem com você mesmo o que é mais importante para mim, o que eu sinto que mais me chama atenção para ficar sozinho, curtir a vida doidado, acumular patrimônio ou então vou acumular patrimônio e financeiramente até determinado momento, aí depois eu vou ver se eu me vinculo afetivamente com alguém. Existem várias possibilidades, mas é importante se questionar, conversar, aprofundar o tema. São temas muito importantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Tá certo? Espero ter ajudado. Um abração, até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.